E aí, rapaziada, olha aí. Olha que coisa, emprestei pra ele até agora. Viu? O cara tá falando que tá difícil e não sei o que, e o sol não aparece e tal, mas aqui não precisa de muito sol não, né? Se tiver um barde de camarão desse já tá bom demais. Ó. Esse é de cultivo, cara? Ele que tem dois lados. É mesmo? Ele tem uma fazenda. Tudo mentira. Oxe, mas que beleza, hein? E esses caminhões já estão funcionando. Vai, vai, vem de fenemê. Um ou dois. Vem de fenemê. Vai, ô, ô, Maria, pega no sábio, né? Ô, Maria, eu vou dar que eu tô. Ô, Júnior, olha o espiritismo aqui, ó. Vai sair uma paeja aqui ou não? Ah. Não, paeja não. Você vai sair uma paeja aí ou não? Olha ali, olha a campanela. Abre aquela campanela. Não, eu já vi, já tá esquentando lá. É isso. É? Pô, não sei quem é, não sei. Não, não sei. Eu sei quem é. A hora que eu te falasse. Não tô lembrado do... Vai sair uma paeja aqui, Júnior. Olha o seu vergonho, senhora. Ah, o camarão tá embaixo. Nossa senhora, agora só falta botar o camarão aí, hein? Olha aqui, olha a hora que eu vi esse Chevrolet aqui. Não sei que ano que ele é. Falei, rapaz, o garvei carregado de madeira. Olha aí. Que filé. Show de bola aí, ó. O Chevroletzão carregado de madeira. A hora que eles abriam a lona atrás, olha aí, vai vendo. É oco, é só pra aparecer aqui a carga de madeira. Trai tudo as churrasqueiras, a mesa, cadeira, tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. O Jaca do Ticão. São B do Sul. Jaca do Ticão. Olha o 42 aqui. 42. É um original lindo, lindo, lindo aqui, ó. O Jacaré do Seu Rondi. Originalzinho aqui também, ó. 33 do Luciano. Aí. E o Jaca do Márcio, 77. Iraquara. Olha o Jaca aí, ó. O Marcião. Quem se lembra aí, eu posei na casa do Márcio aí, aquele dia da arrancada aí. Olha o quanto vocês vão ir tendo de passear aqui, ó. Os pacientes vão ir tendo de passear aí, tem que ir com uma moto aqui, ó. Olha o guincho pra descer ela aqui, ó. E aí? Tá chique, hein? Olha o 312. Do caçula. E aí, Fausto? Esse aqui é o Luiz, ó. Quem só quer te conhecer aí, ó. 321 aqui do Toninho aqui de Floripa. Olha o 321 do Tony. Tony Bockner, aquele que eu filmei lá no... No vídeo do Jaca. O que você acha, ó. Olha o Jaca do Paulo. Jaca do Paulo. E esse 1620, eu não sei quem que é, mas o 113. Ô, Paulo. Olha o 3zão do Dilo aqui, ó. Tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, ó. O 3zão do Dilo tem que filmar, né? É, porque esse aqui é lindo demais, hein? Amarela. Nossa senhora. Show de bola. Não, acaba aí, pô. Ó. Ó o caçula. Ih, o caçula vai. Faz o cheque, caçula. Faz o cheque, faz a folha aí, ó. Ah, tem a estrela, o caçula, Deus. Só faltou a caneta, pô. Ah, tá. Ali tem tinta, ali tem tinta. Isso aí eu tenho. Eu arrumo pra você. Caneta não, só é só tu pá. Olha o Jaca do Paulo, aqui, ó. A GD6000. Esse Jaca, ele tava na ativa, o nosso amigo Zé Comeia, que trabalhava com ele, ó. O CEN3 do Dilo. O CEN3 do Dilo. O CEN3 do Dilo. Nossa senhora. Muito louco. E aí, Paulo. Olha o CEN380 do nosso amigo Luciano, aqui, ó, de Araçoiaba. Que leve, hein? Rodando aí, ó. O ônibus do... do Micos. Olha o D11 do... do Ito. Olha o D11 do Tony, aqui, ó. 180 do... do Alceu. Se eu não for hoje, ela... se eu não vier hoje, não. Olha a auto, filha da puta. Tu conhece o japonês do Lazaro aí, ó. Mas tem japonês. Olha o Alberto. Chique. Cuidado com o Alberto. Nossa, ó. Beleza. Cuidado com o Alberto. Olha, eu não sei quem pegou, mas eu já ganhei, viu? Já, que beleza. Que bom. Cuidado com o Alberto. Ele parece boa gente. Mas ele é. Depende da hora. Gente nossa, né? Tu não dá porra. Cala, Altinha. Você conhece? Cala, cala. Olha o Fenemê D11 do Gustavo. Lindo. Olha o Fenemê. Aqui do seu Reinaldo de Melo. É lindo demais, né? Rapaz, eu tenho que filmar os detalhes desses caminhões. Olha o busão. Dinossaurão do Rogério Balte. 42 V8 do New Team. Rossini. 42 V8 do Eto. Esse daqui eu não sei de quem é esses caminhões aqui. Esse daqui eu não sei de quem é. Mas olha aqui. Jaca. Jaca carregada com a fardinha. Não sei que ano é, mas deve ser 53 por aí. 112 HW do Rogério Balte aí, ó. Lindo demais. Ó, Fenemê. Dei 11. Olha aí, ó. E aqui, ó. Cereja do bolo. Só vem esse pra cá de 10, só vem esse. Olha a presa federal. Olha a presa federal. Olha a presa não repreende, repreende federal. Aí, Ivan. Vamos. E o evento top? Chique. Show de bola, né? Show de bola. Melhor que o esperado, né, Jaca? Muito melhor. Vi isso. Preciso de ver. Isso é lógico. Olha aí o caminhão que deu aqui, ó. Hã? É um Peter 389. Do Osvaldo Estrada. Edição especial aí, ó. Ave Maria. Mas é lindo demais, não é? Só de qualquer tempo. É cair de lanço. Olha o Jaquinha 110 aqui, ó. Ex-transpesca aqui. O jacarezinho famoso de Curitiba aqui, ó. Ex-transpesca. O fardão da Polícia Federal, antigo. E o Chevrolet do Guilherme. Tanque paralelo aí, ó. O Chevroletzão do Guilherme aí, filé, ó. Será que é de passeio ou não? Vai vendo. Ó. Vou descer, Zão. Esse aqui eu não sei de quem é, cara. Mas é lindo esse descer, viu? Olha. Eu sei que você falou com seu amigo que não está bem. E me diga o que está errado e por que você nunca disse que você sentiu essa forma. Porque você está tentando ficar forte e fake a smile até que eu me olheu. Mas eu conheço você há muito tempo. É difícil de ver seus olhos flores esfrirem para grão. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me.